Salve, salve, galerinha, tudo bem? Com vocês aqui, quem tá falando é o CETOS e vamos aí pra mais um vídeozão cabuloso falando sobre esse jogozão belezita que é Metal Slug Awakening. Galerinha, esse jogozão cabuloso, ele tem um boy chamado Gênio. E no vídeo de hoje a gente vai tá ensinando pra vocês aí basicamente o que você deve tá fazendo pra estar pontuando o máximo possível com sua conta, tanto pra free to play quanto pra você que é P1, beleza rapaziada? Então já chega deixando aquele likezão insano nesse vídeo, deixa aquele comentário, simbora bebezito! Se você não for inscrito no canal, já se inscreve no canal e ativa aí o sininho pra tá chegando notificações de vídeos novos pra vocês, viu? Eita papacapino nordeste, simbora! Legal! Bem louco! Beleza né, estamos aqui, mais um videozinho legal falando sobre o Gênio, né? Na verdade esse é o primeiro vídeo do Gênio é porque eu sou meio loucão mesmo, tá? Ei rapaziada, o que acontece? Basicamente o que eu vou tá ensinando pra vocês hoje aqui é como vocês devem estar pontuando aqui um bom dando aqui em cima dos boys aqui pra você estar ficando uma boa classificação aqui. Às vezes é legal né? Você é free to play, tá ficando impertinho dos caras, patreons aço que tão lá em cima e você lá tá pontuando bem pra caramba também, viu? Vamos lá, basicamente a gente tá em primeiro aqui na classificação do Gênio e eu queria tá mostrando pra vocês a composição que eu utilizo e por que que eu utilizo essa composição e como a gente vai tá funcionando pra tá pontuando bem, beleza? Vamos lá, basicamente na sua equipe, véi, é uma junção de muita coisa, tá rapaziada? Desde junção de núcleo, desde junção de armas e personagens, né? Primeiramente eu quero estar falando sobre personagens. Os personagens que você deve tá possuindo é um DPS principal que vai ser o seu Firepower principal que vai tá causando o máximo de dano possível Vale lembrar que os Firepowers eles causam muito mais danos aí que os Operações Especiais, tá? Outra coisa, beleza, já falei um, né? Outra coisa, o Debuff, tá? O Debuff das armas também vai ser essencial, tá? Eu mostro pra vocês que no próprio Gênio, aqui eu já falo, ó Obterá mais dano com formações equilibradas e manutenção de penalidades, beleza? Eu vou tá explicando isso aqui e vou tá jogando pra tá mostrando pra vocês Vai que a gente quebra nosso recorde, né? Mas vamos lá, rapaziada Basicamente aí, tá? Você vai tá utilizando um Firepower, que no meu caso eu tô utilizando a Layla E você vai tá utilizando também dois Operações Especiais Por que dois Operações Especiais, certo? Porque as Operações Especiais eles vão tá tendo passivas que vai tá ajudando o seu personagem principal, deu pra entender? Ou seja, o nosso Tarma aqui vai ter a ult, vai ter passiva dele que vai tá dando um aumento de dano pra nossa Layla A nossa Nadia vai tá aumentando a taxa crítica vai tá aumentando um pouquinho de dano também da nossa Layla, né? Então, isso aí que é importante, tá, galera? O Gru também aumenta, aumenta a recuperação de Supremo e muitas outras coisas bem legais também A Aranha também aumenta a quantidade de dano aí É bem legal também Então tem muitas Operações Especiais que você vai tá utilizando aí, tá? Na sua composição pra tá ajudando o seu Firepower principal que é o causador do seu dano principal, beleza? No meu caso eu uso a Layla mas você pode tá utilizando aí o Marco que é bem Free-to-Play Pode tá utilizando a Violet que também é Free-to-Play Você tá conseguindo ela agora, tá? E consegue pontuar bastante bem com ela Se você conseguiu aí o Travel e algum banner específico pode tá utilizando ele a Layla, a Scarlet e tal Dentre vários outros personagens bem legais Firepower que possui no jogo, tá, rapaziada? Então vamos lá O que acontece? Outro ponto que é bem interessante que você saiba é os tipos de debuff das armas, tá? Basicamente você tem que entrar na partida com três tipos de debuffs Os três tipos de debuffs que eu recomendo pra você tá utilizando pra tá causando o máximo de dano possível é Praqueza, ferida e congelamento Ah, Cetus Por que você não utiliza Fire? Cara, eu utilizo Fire, tá? Mas olha só o que é interessante aqui Atacar unidades inimigas afetadas com combustível acumulará dano Acumule uma certa quantidade de dano para acionar uma explosão em área O boss não é em área Tá? Então vai tá acumulando depois vai explodir Vai causar um bom dano No entanto, o congelamento aqui funciona muito melhor pra você que tá batendo e não é com congelamento Basicamente você só vai chegar lá e colocar aí o congelamento a fraqueza a ferida e você vai tá causando um dano bem maior Ataca unidades inimigas afetadas com congelamento irá causar lentidão e causar mais dano Use armas de alto DPS pra ativar o maior dano Beleza? Deu pra entender, rapaziada? Então, esses três aqui, ó Basicamente aí são os melhores pra você tá causando aí o máximo de dano possível no gênio Eu tô utilizando Fire porque na verdade eu até peguei uma arma de congelamento, né? A gente pode tá até testando depois, viu? Mas eu tô utilizando Fire não tem problema não mas vamos embora aqui fazer com Fire mesmo mas o que eu recomendo pra você é esses três aqui de cima, beleza? Esses três tipos de debuff Eu vou tá ensinando pra vocês como é que vocês vão tá mantendo aí, tá? Essa penalidade no boss pra vocês estarem pontuando muito bem aí, tá? Vale lembrar também, galera mais um ponto a gente já falou dois personagens e debuffs de armas que são os núcleos O seu DPS principal, rapaziada basicamente ele vai ter que tá aí com os melhores núcleos aí pra você tá utilizando nele, beleza? Isso aqui vai ser de suma importância aí e você fique aí com os melhores núcleos aqui pra você tá utilizando nele Eu tô utilizando aqui o núcleo de Ribeira Metálica porque ele tá me dando 12% de ataque mas eu só tô utilizando porque eu não tenho, galera o conjunto aí de duas peças que me dê bônus de longo alcance ou taxa de crítico, né? Que me dê também aí dano crítico aí no conjunto de duas peças Tem esse daqui que pode tá substituindo mas eu não tenho outro, tá ligado? Então se eu pegar aí mais uma bomba de Big X aí que tem aí ou taxa de crítico ou bônus de longo alcance eu vou tá substituindo aqui por esses dois aqui, tá? Que vai tá me ajudando bastante aí a tá upando mais rápido, tá galera? Digamos assim fazendo causando mais dano Ó a remoto passando Beleza? Então dessa forma aqui, tá? No seu personagem principal você vai tá colocando aí o melhor núcleo aí pra você tá causando o máximo de dano possível aqui por exemplo eu também tô utilizando o Dragão do Sul que vai tá aumentando aí pra cada 15 disparo aumenta 8% aí vai até o máximo de 24% do meu ataque tá? Beleza? Vamos lá No Tarma No Tarma eu tô usando aí seis núcleos de suporte tá? Tô usando aí o Fall Walker que vai tá aumentando o meu dano aí tá? Personagens aliados recebe o personagem de bônus de dano de penalidade aqui aumenta o ataque 6% pra todos os heróis né? E tô usando o conjunto de dois aqui, tá? De núcleo destruidor que vai tá quando o personagem entra em batalha aumenta o ataque de todos os personagens por 15% durante 10% e aciona uma vez aí a cada fight together beleza? E também tô utilizando aqui na Nadia, tá? O mesmo núcleo, tá? Que é o conjunto de duas peças aí que é o nosso núcleo destruidor e tô usando o Konga, né? Konga que vai tá em qual ao infligir penalidade aumenta o ataque de todos os personagens na equipe por 10% ou seja os meus dois personagens secundários aqui os meus dois operações especiais estão com núcleos que vai tá ajudando o meu Firepower e é por incrível que pareça o meu único personagem que não tem arma lendária Eita papacapim do Nordeste olha isso meus dois personagens e operações especiais eles tem um com arma lendária e o principal não mas tudo bem vamos lá agora que você já sabe personagem já sabe também aí penalidades e já sabe núcleos o que for o carro que você vai tá colocando vamos tá mostrando pra vocês o que vocês devem tá fazendo no campo de batalha mesmo aí contra o gênio beleza? vamos lá desafiar aqui basicamente cara eu recomendaria vocês estarem começando aí com um personagem aí que vocês vão tá apenas causando penalidade e já trocando pra outro personagem aqui tá? pra você estar mantendo essa penalidade tá? por um tempo e ele tá sendo aí o primeiro né? eu basicamente aqui irei estar colocando cara deixa eu ver aqui vai ser a Nadia aí como primeira e o Tarma aqui como terceira que não tem problema não mas aqui é só pra causar aí o dano de fogo tá? a gente como eu falei né podia tá trocando essa arma aqui por um arma de congelamento pra tá botando aí mas vamos ver como é que vai ser depois tá rapaz depois eu vou fazer um testezinho aqui a gente vai ver bem direitinho aqui como é que vai ser né? vamos lá vamos tá indo aqui iniciar e vamos ver como é que vai ser essa batalha viu? e ó vai ser de sua importância pra vocês viu? vamos lá já peguei o controlezinho aqui tá? pra gente tá brincando opa aí e vamos embora né? basicamente o gênio vai aparecer o que é que você deve tá fazendo dando o primeiro ataque básico aí pra tá causando aí a penalidade de fogo tá? pegou a penalidade aí da outra penalidade né? no caso já estamos aqui com as três penalidades como vocês podem tá observando aqui ó com as três penalidades aqui a gente só vai tá aí causando dano tá? e aí quando acabar uma penalidade eu vou tá pegando aí mais uma penalidade colocando o personagem invertendo pra tá pegando tá ó o fogo já acabou então já troco aqui por fogo já coloco aqui também já pego aqui ela e já largo o aço de novo beleza? eu acredito que eu não vou conseguir quebrar o recorde não mas vamos ver aqui como é que vai ser aqui tá rapaziada? tá com as três penalidades viu? vamos lá olha aqui rapaziada basicamente aqui agora a gente já tá com a ult então ó ult já tá com as três penalidades de novo vou dar uma explosão aqui ó caraca eu não consegui quebrar meu recorde mas bati bastante aí até viu? 15 milhões 15,500 beleza eu acho que eu dei uns errinhos aí tá? mas dessa forma aí galera é que você vai tá conseguindo tá? isso aqui esse 17,800 aqui foi até na live de ontem beleza? ei foi topzera demais véi deixa eu fazer um teste aqui minha nadinha não tá pontuando muito mesmo né? então deixa eu colocar aqui arma de congelamento pra ver como é que vai ser essa batalha aqui tá? aham sim vamos lá rapaziada então vamos pra mais essa partidazinha aqui agora né? a gente já fez uma alteração aqui que foi colocar aí o tarma como o primeiro e colocar aqui o canhão glacial polar lá aqui na nossa personagem na dia e vamos ver como é que vai ser esse dano tá? e vale lembrar também galera algo que eu esqueci de falar rapaziada no vídeo tá? o que é? a gente tem que ir pra trás de boys a gente tem que ir pra trás de boys pra tá causando dano crítico beleza? então olha só que interessante né? o tarma já começou aqui tá a partida eu já venho aqui pra trás de boys ó já coloquei ali ó o dano já coloquei aqui o gelo e eu vou só largar o aço aqui agora rapaz a gente tá aqui atrás do boys vocês podem observar ali que é só dano amarelinho ó e vamos largar o aço largar o dedo aqui e encher ele aqui o boys aqui de dano véi basicamente é isso aí tá? até acabar o debuff e quando acabar o debuff aí a gente faz a troca pra tá colocando aí mais debuff beleza? opa isso mano o debuff não pegou ó então vamos colocar de novo aqui véi o gelo não o gelo entrou e saiu né? não pegou completo mas vamos ver quanto é que vai ser o nosso dano aqui viu? eu acho que eu não vou tá fazendo muito mais deno não hein cara eu acho que eu não vou fazer eita papacapê no nordeste ó já tamo com a ulti do tarma então vamos tá colocando aqui agora pra tá colocando aqui causou um daninho ali pá ô meu Deus do céu eu tei sem tá os 3 bônus mas vamos embora ó ó aí ó a gente acabou fazendo ainda 17 milhões e 100 rapaziada com o gelinho mesmo assim a gente errando aí um pouquinho do nosso combo fizemos bem mais dano aí do que o firepower que a gente utilizou na anterior né? rapaziada basicamente é isso aí tá? que vocês vão tá fazendo pra tá causando um dano bom né? já falei personagens penalidades e núcleo isso aí é o mais importante tá? e ficar atrás de boys beleza? isso aí foi uma dica pra quem ficou até o final do vídeo beleza rapaziada? eita papacapim eu tenho certeza que alguém vai comentar assim setsu eu nem falei no início né? qual que é a dica que tem no final do vídeo? eita papacapim fala aí comenta aí a dica que tem no final do vídeo é estar atrás de boys batendo crítico nele quem ficou até o final conseguiu e pegou a dica suprema do vídeo viu? eita bebezinha tudo triste deixa aquele likezão insano deixa aquele comentário se inscreve no canal e ativa o sininho pra tá chegando as notificações aí no seu telefone valeu rapaziada é nóis valeu